Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, 4 fundos imobiliários imperdíveis para 2024. Nós vamos trazer tudo aqui. Nós trouxemos aqui informações muito importantes sobre esses fundos imobiliários. Porque a tendência, Renan, é de subida em 2024. Tem gente que está de olho que tem fundo imobiliário que pode explodir. Então, quem quer dividendo e quer ganhar ainda uma valorização, é oportunidade. É rendinha ali todo mês no teu bolso, viu? Fundo imobiliário é bom que é aquela renda passiva, Renan. Aí chegam os dividendos todo mês. Isento de imposto de renda. É assim. É um filé mignon da carteira. Eu gosto muito. Claro, meu amor, que eu vou comentar com você se eu tenho esse fundo imobiliário. Se eu tenho, eu vou deixar um presente aí para você. Sempre tem presente. É uma coisa que a gente não deixa você ser. Bom, vamos lá, turminha. Sem enrolação, já vamos para o primeiro fundo, que é o VILG11. O VILG11, gente, é um fundo de galpão logístico. Tem bons galpões. Vamos dar uma olhada aqui? É da VINTE, inclusive, que é uma boa gestora. É um fundo que está no setor, como eu falei, galpão. São aqueles imóveis, muitas vezes, que precisam do quê? Eles estão fazendo e-commerce. O e-commerce está crescendo. O mercado livre precisa do quê? De galpão. Empresas aí que têm estoque, precisam estocar. Eles precisam de galpão bem localizado. Então, turma, vamos dar uma olhadinha, né? Esse fundo aqui tem sete, está em sete estados, ou seja, diversificado, região sudeste, região sul, nordeste, mas a maior parte em São Paulo e Minas. Vamos dar uma olhadinha aqui no VILG11, no investidor 10? Olha lá. Olha, a cotação hoje é R$93,07, entregou dívida em dívida de 8,54%. Olha o PVP abaixo de 1, quase 20% de desconto, 0,82. Liquidez diária excelente, acima de R$1 milhão, R$2,50 milhões, e variando para cima. Está barato, mas está variando para cima nos últimos 12 meses, 18,05%. E aí, vamos descer um pouco aqui, a gente vê algumas informações importantes. Como eu falei, é um fundo que investe no segmento logístico, indústria e galpões. Está aí uma taxa de administração de 0,95% ao ano. A gente vê aqui, pagou o último rendimento, 0,56%. E o valor patrimonial gigante, R$1,71 bilhão, é grana. É grana mesmo. Olha lá a lista de imóveis que eu falei, colorido. Tem Minas, tem São Paulo, tem Espírito Santo. Olha aqui, Rio Grande do Sul, grandes capitais, Pernambuco, Pará, Rio de Janeiro. E isso é importante, volta para mim, isso é importante. Porque a gente quer que seja multimóvel, tenha bons inquilinos e tenha diversificação. Ou seja, turma, você tem um imóvel? Carol, mas e o Luiz? Não é minha opinião não, porque sai um inquilino. Rodou, fica assim. Agora nós vamos para um próximo fundo, turma. O que a gente está falando aqui são os analistas, tá? Tem muito analista que fica lá muitas horas estudando e trazem para nós. E não é recomendação de compra. Isso é muito importante de falar, tá bom, turma? Carteiras são individuais. A gente traz aqui informações. Segundo fundo imobiliário é ele, é o HGRE11, ó. Filé mignon também das lajes. Laje cara, eixo berrine, paulista, faria lima. É caro, não tem jeito mais caro, as lajes vão acabar. Não vão, meu amor, porque está voltando o home office. Ou, perdão, está voltando o trabalho presencial. Tem muita gente que ficava em casa, mas agora está tendo que ir para a empresa. HGRE11, a cotação hoje R$128,42. Entregou o dividendo ali de 8,11%. O PVP está descontado, 0,84%. Liquidez diária acima de 1 milhão, 1,80 milhões. E a gente vê a variação para cima. Está barato, só que está sumindo. 25,70%. A gente vê aqui embaixo algumas informações importantes, como eu falei, segmento laje. Tem uma taxa de administração de 1% ao ano. Olha a vacância. Quanto que está vago do imóvel? Isso é importante. 28,86%. Segura aí, já vou falar disso. Último rendimento, 0,78. E tem um valor patrimonial de 1,81 bilhão. Volta para cá. Turma, está com uma vacância. Ou seja, está vago 28%. Muita gente vai falar, mas Carol, e a vacância? Quem quer investir nesse fundo de laje, nesses, sabe que é para longo prazo. As lajes têm, assim, recuperais estão baratas. Para mim, os fundos estão mais descontados. Agora, Carol, vou ganhar lucro aqui daqui a um ano, um mês? É para longo prazo. Tá bom, turma? Então, ficar de olho. Olha lá, para quem tem dificuldade do pagamento, poxa, Carol, onde cai? Cai na sua conta, meu amor. Tá certo? A gente vê aqui todo mês, tem os dividendos pagos. A gente vê que é todo mês. 14 de março, 16 aqui, a gente vê 15 de 2024. Quer dizer, paga todo mês. E aí, a gente vê aqui a lista de imóveis. São 14 ativos aí numa economia gigante do Brasil, que é São Paulo. Rio Grande do Sul tem um, Rio de Janeiro tem um, Paraná tem um. Volta para cá, eu, Carol, tenho esse fundo, tenho o VILG11, mas, todavia, entretanto... Bom, fica aí até o final que eu vou falar para vocês uma conta. Vamos lá agora, eu separei também um fundo, que é base 10. O que é esse fundo? Você paga 10 reais, aproximadamente 10 reais. Carol, estou começando, vale a pena? Vale, meu amor. Sempre vai valer a pena investir com a grana, tá legal? No longo prazo, você vai ver a diferença que faz. Olha lá, o primeiro é o CPTS11, um fundo do tipo papel, a gente sabe disso. Investe, a maior parte, são atrelados ao IPCA, os ativos. Olha lá, a gente vê aqui, Capitânia, faz a gestão. A cotação hoje, 8 reais e 51 centavos. Pagou a dividida ali, nos últimos 12 meses, de 10,35%. PVP também abaixo de 1, com 7% ainda de desconto, em 0,93. Liquidez diária, 7,54 milhões. Renan, tem muita gente com esse fundo aí negociando. E variando para cima, 25,74%. A gente vê algumas informações importantes aqui, olha lá, taxa de administração, 1,05% ao ano. A gente vê aqui, fundo de papel, investe em dívidas imobiliárias, olha lá, pagou o último rendimento de 0,08. A gente vê aqui, olha os dividendos. Sempre paga, ali é constante, remunera os cotistas. Nos últimos 5 anos, a gente gosta de ver histórico. Tá aí. Volta para cá, fundo de papel, para que você pergunte, a maioria dos ativos atrelados ao IPCA. O IPCA do Brasil, ele tende a vir para 6%. Ela dá uma caída, mas no geral, é 6%. Então, eu acho muito positivo atrelados ao IPCA, por quê? Porque tem de subir, acompanhar os indexados, né, os ativos indexados tendem a acompanhar o IPCA, que nada mais é que a inflação, tá certo, turma? Vamos para o nosso último fundo? Renan, que ia, você manda aqui. É o Vino 11, é um fundo de tijolo de lajes. Tá lá, investe em lajes com menos de 10 reais, viu? Barato, você quer começar agora, meu? Para de eu desculpa. Uma coisa, antes de mostrar os indicadores, tá barato. Tá barato. Só vou falar isso. Tá barato. Olha lá, Vino 11, a gente vê aqui no investidor 10, olha lá, cotação 7,65, a gente vê o dividend de entrega ali, 9,36%. PVP com 30% de desconto, tá em 0,70, bate de 1 ali. Eu disse, barato. Eu avisei. Liquidez diária é 1,19 milhões e subindo, hein? 3,94% nos últimos 12 meses. A gente vê informações importantes, olha lá. 4,40% de vacância, uma vacância baixa na minha opinião. 1,20% de taxa ao ano, último rendimento 0,06 e a gente vê um patrimônio aqui, um valor patrimonial acima em quase 900 milhões. Informações lá de dividendos, quero saber, ó a barrinha azul, tá aqui, nos últimos 5 anos, remunera-se nos cotistas, o Vino 11 e volta pra cá. Turma, vamos perguntar, eu falei que ia deixar um presente. Vamos fazer, Carol, você investe nos 3? Eu só não invisto no Vino, mas os outros 2 eu invisto. Porém, o Vino, na minha opinião, tem boas lajes, bem localizadas. E tá bem barato. E está em 30%. 30%. Isso é errado. É errado, depois é, depois é de banhar a data que nós avisamos. Sim. Pra que as pessoas aqui saibam, certo ou não? Depois que tiver caso, não reclama. Depois, é. Mas já tá vendo no comentário. Vai me investir lá na ponta, lá alta, hein, meu. Faz a coisa certa. Bom, vamos falar o seguinte? O presente que eu vou deixar pra vocês. Quer saber, 3 fundos imobiliários podem explodir, podem ir muito bem com a queda da Selic? A gente tá vendo a queda da Selic. Faz o seguinte, é gratuito, completaço, tá aqui embaixo. É só clicar no link da descrição, recebe esse relatório, vai valer muito a pena, criatura. Tá certo, Renanzinho? Certíssimo. Por hoje é só? Por hoje é só. Então tá bom. Não é recomendação, a gente sempre fala, vai estudar, viu? Vô Brasil, quem investe futuro agradece. Um beijo de luz. Fiquem com Deus, meus amores. A gente se vê no próximo vídeo.